Música Meu nome é Iane, manteiro palácio, tenho 39 anos e a profissão é ser mãe, dona de casa. Eu fui diagnosticada com câncer de mama aos 37 anos, em 2013. O meu diagnóstico inicial foi no autoexame, no banho, eu senti o nódulo e procurei o meu médico, o ginecologista, e pedi que ele passasse uma ultrassom para poder fazer, para poder investigar o nódulo. Mas assim, passou um tempo, porque eu achava que isso não era nada. E passei uns dois meses para poder fazer o exame, a ultrassom. Foi quando eu fiz em junho, eu fiz a ultrassom e a médica que fez a ultrassom pediu uma biópsia. Aí eu realizei a biópsia em junho e o resultado saiu em julho, 3 de julho. O que eu senti... Eu senti que eu ia morrer. Porque eu tinha meu filho... Inclusive, foi no dia do aniversário do meu filho. Ele estava fazendo 5 anos. E aí, quando a gente tem um diagnóstico desse, a gente pensa em morte. A gente não pensa em vida. E eu não sabia nada sobre o câncer de mama. Nada. Eu não sabia se tinha cura. E foi um desespero para mim. Foi bem desesperante, mas... Depois eu... Depois eu... Eu... Vi que não era aquilo. Não era aquele bicho de sete cabeças. O momento mais difícil... Todos os momentos são difíceis, né? Mas... É até engraçado eu falar, mas foi quando eu fiquei careca. Foi o momento mais difícil para mim. Não foi da cirurgia. A cirurgia foi... Eu sabia que a cirurgia era... Era essencial. E eu quis muito fazer a mastectomia mesma radical. E... Para mim, a cirurgia foi muito boa. O sucesso da cirurgia foi boa. A minha médica foi excelente. Eu tinha muito medo da químio. O que a gente pensa da químio? É que a químio é uma coisa muito agressiva para a gente. E eu pensava isso. Mas, quando eu comecei a fazer químio, eu resisti na primeira sessão, porque eu passei muito mal na primeira sessão. E eu disse que eu não ia... Que eu não ia fazer a segunda sessão. Porque foi uma sensação muito ruim que eu tive. Mas as pessoas que estavam comigo, o meu marido, os meus filhos, a minha família, me deram muita força para que eu continuasse o tratamento. O papel da minha família foi... Foi o mais importante de todo o tratamento. Principalmente do meu marido. Porque o meu marido, ele foi um guerreiro. Ele me deu muita força, muito apoio, muito carinho, muita atenção. Porque é difícil a gente ficar careca, né? Passar por um tratamento desse. E o companheiro está ali do nosso lado, dizendo que a gente está linda, dizendo que a gente está bem. Uma coisa que eu dou mais valor são pelos momentos. Eu não dou mais importância a coisas materiais, porque eu acho que isso daí a gente não leva nada da vida. O que a gente leva da vida é só... É só os bons momentos com as pessoas que a gente ama. E eu dou muita, muita importância de estar em cada momento agora com a minha família, com meus amigos, com todos que fazem parte da minha vida. Para mim, o câncer é uma vitória. Hoje em dia, eu carrego no peito a esperança, a vida. A mensagem é que eu quero dizer que câncer tem cura. O câncer de mama não é um bicho de sete cabeças, porque é só uma fase, é só um momento que a gente passa, porque tem tratamento. Tem vitórias sobre o câncer de mama. E tem muitos profissionais aqui em São Luís que estão capacitados, gabaritados para te curar. Além de Deus, claro. Tchau, tchau.